Música Nos meses de outubro e novembro, a região norte do Brasil recebe a Operação Ágata Norte, que reúne a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, além de 16 órgãos estaduais e federais e agências de segurança pública e ambientais para realizarem atividades de prevenção e repressão a atos ilícitos transfronteiriços e contribuir com a Operação Verde Brasil 2 no combate a crimes ambientais. Assim como atuar na descontaminação de locais, conscientizar a população sobre medidas de combate à Covid-19, como também prestar assistência hospitalar nos estados do Pará e Amapá. Ao todo, cerca de 4.400 militares das três Forças Armadas atuaram na Operação Ágata, com o emprego de aproximadamente 200 meios navais, terrestres e aéreos. Para a Patrulha Naval, a Marinha do Brasil contou também com o apoio da Marinha Francesa. Os navios-patrulha realizaram inspeção naval nas proximidades da Foz do Rio Oiapoque, no Amapá, no limite da Zona Econômica Exclusiva. Também ocorreu exercício de treinamento em ambiente ribeirinho, envolvendo navios, helicópteros e tropas da Força de Fuzileiros da Espadra, caças da Marinha E carros-lagarto-anfíbios, em ação conjunta na praia, nas proximidades de Oteiro, em Belém. E o trabalho das Forças Armadas com as Interagências de Segurança, na fiscalização e inspeções, teve como resultado A apreensão de 146 mil toneladas de manganês A destruição de 3 mil pés de maconha em área inóspita e inacessível via terrestre, deixando de circular o equivalente a uma tonelada de droga processada A apreensão de duas balsas com mais de 500 toras de madeira transportadas de forma ilegal em barca-arena A apreensão de embarcação transportando sem nota fiscal 2.500 estacas de madeira na região de Portel A apreensão de 147 metros cúbicos de madeira cerrada ilegalmente em Vila do Conde, todas no estado do Pará Além da apreensão de drogas, armamentos, munição e ouro O esforço conjunto para execução das atividades demonstrou o poder de integração e interoperabilidade entre as Forças Armadas, órgãos e agências estaduais e federais Reforçando a ideia de segurança, bem-estar e proteção para todos os brasileiros